Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar E eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar E eu tive que entregar Meu coração pra você Cuida bem desse coração Apaixonado Quando olhei pra você O coração disparou Eu viajei, fui pro céu E o meu mundo parou O seu sorriso perfeito Foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro Foi o que me acertou Um sentimento nasceu E de repente causou Uma explosão no meu peito Alguma coisa mudou Alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Quando olhei pra você O coração disparou O coração disparou Eu viajei, fui pro céu Não teve como evitar Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Meu coração pra você Nosso amor é um sentimento que nasceu No coração E me fez assim demente sem juízo E sem razão Nosso amor é uma semente que brotou Dentro do peito Depois que criou raízes pra matar Não tem mais jeito É volúvel, é sublime Barulhento e silencioso Escapiza e liberta É indefeso e perigoso É de paz e é de guerra Retraído e audacioso Abençoado e maldito Inocente e malicioso Não tem mistério Não é tão sério Nem tudo é espinho Nem tudo é flor Não é melhor E nem pior É diferente É o nosso amor Nosso amor é um sentimento que nasceu No coração E me fez assim demente sem juízo E sem razão Nosso amor é um sentimento que brotou Dentro do peito Dentro do peito É o nosso amor é um sentimento que nasceu Não tem mistério Não tem mistério Não é tão sério Nem tudo é espinho Nem tudo é flor Não é melhor Não é melhor E nem pior É diferente É o nosso amor Música 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 Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem Ontem nós brigamos junto E eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil eu não vou me controlar Vai ser difícil eu não vou me controlar Deus me livre chega me dá um arrepio Tá cala frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil eu não vou me controlar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero imaginar Deus me livre eu não quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar Deus me livre chega me dá um arrepio Da cala frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida não vai me consolar De Porto Velho a Porto Velho Vou pesteir em Porto Velho Na capital de Rondônia Eu cheguei sem cerimônia Me misturei no piseio O corno tava animado Com a morena agarrada Eu mostrei que sou pandangueiro Sou pandangueiro Como eu gosto de dançar O meu destino é bailar Por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou pandangueiro Sou pandangueiro Um rascadão 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 Sou pandangueiro Sou pandangueiro Um rascadão Um rascadão Um rascadão Um rascadão Um rascadão Um rascadão Sou pandangueiro Um rascadão Um rascadão Que na noite O grande amava Admirei a gaúchada, como uma loura prendada Me atraquei no entreveio, não engalei com o rosto em luxo Só se escutava os gaúchos dizer viva o pandanguei Sou pandanguei, como eu gosto de dançar O meu destino é bailar por este chão brasileiro Por este chão brasileiro O meu destino é bailar, como eu gosto de dançar Sou pandanguei, rirão Eita coisa linda Ah! Despedi de Porto Alegre dançando um som bem campeiro Pra Rondônia vir ligeiro, a serviço do perigo Com a Bolívia na parceira, eu dancei em Pimenteiras Lá na festa do divino Sou pandanguei, como eu gosto de bailar O meu destino é bailar, como eu gosto de dançar Sou pandanguei, rirão Alô dois vizinhos Eita coisa linda Alô amigos de Francisco Beltrán Eita coisa linda Eita coisa linda Eita coisa linda De muito longe Vem uma canção Suavemente Como uma oração É um anjo azul Entre pluma e véu Veio abrir pra nós As portas do céu Ao céu chegamos Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos passaros Livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão E muito longe Vem uma canção Fazer um só Nosso coração Vem comigo ver Dá-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Para a eternidade Vem comigo ver Pra muito longe vai essa canção Rasgando o céu como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais, mais que a salvação A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade E as estrelas são os sonhos meus Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado O bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha eu só vou contar pra vocês Porque vocês são meus amigos E tá chegando mais um sucesso E tá chegando mais um sucesso O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Eu preciso de você meu grande amor E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você meu grande amor Eu preciso de você meu grande amor Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Já fazia tanto tempo Que estávamos separados Eu já nem lembrava mais Nossos segredos guardados Mas de repente no baile Chegaram de braços dados Bailaram a noite inteira Felizes e apaixonados Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu chorei Naquele baile eu chorei Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei As lembranças As lembranças do passado Que aparecem no presente Mas o que os olhos não veem Nosso coração não sente Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Naquele baile eu chorei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Porque eu vi em outros braços A mulher que tanto amei Música Não sei por que vou embora Sem dizer qual a razão Cada vez que eu lembro a hora Balança o meu coração Nosso amor era tão lindo Mas de repente acabou Sou amante solitário Da saudade que ficou Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Distante de quem eu ando Não tenho felicidade Meu coração cabordeiro Corcoveia de saudade Vivo solito no rancho Amargando esse castigo Não tenho mais Não tenho mais minha prenda Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Quando me lembro Eu sinto pena de mim Nunca pensei Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Quando me lembro Eu sinto pena de mim Eu sinto pena de mim É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor, de tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo e não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor, de tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo e não dá pra apagar A gente briga, se intriga e reclama Depois jura que se ama e acaba tudo na cama Me faz um tempo, me abraça, me aperta Me envolve e me desperta pra me amar na hora certa Ela me pega, me balança, me sacode Me arrasta, me descobre debaixo do cobertor Pois não aguenta tanta paixão violenta Finge, estala e arrebenta e quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor, de tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo e não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor, de tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo e não dá pra apagar A gente briga, se intriga e reclama Depois jura que se ama e acaba tudo na cama Me faz um tempo, me abraça, me aperta Me envolve e me desperta pra me amar na hora certa Ela me pega, me balança, me sacode Me arrasta, me descobre debaixo do cobertor Pois não aguenta tanta paixão violenta Finge, estala e arrebenta e quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor, de tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo e não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor, de tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama é fogo e não dá pra apagar É pra quebrar, quebrar a cama Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Se a coisa tava pra baixo, agora não tá mais não Sanfoneiro puxa o colo e mete o dedo na pressão Porque forró sem sanfona é igual caipira sem limão É violeiro sem viola, é bota que não tem sola Sem sanfona não dá não Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão A mulherada se assanha e vão puxando animação Tem namoro, tem paquera, esse é o clima do bailão Quem não dança bate o pé e quem só curte bate a mão Tem loura e tem loura e tem morena Tem das grandes e das pequenas, aqui só tem avião Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Pois é a mais linda do mundo O gaiteiro não adivinha Eita, eita Eita, fã do garçudo e primeiro Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Amando de montão Eu não morri de paixão 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 Meu bem eu vim pra te ver E estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado De um amor de jamas que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena, bonita, flor do cerrado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado De um amor de jamas que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena, bonita, flor do cerrado É no caio da saudade Aonde mais sofre o coração No estadão de Rondônia Já te via do meu lado Encostado, encostada no meu peito Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado De um amor de jamas que me deixou extasiado De um amor de jamas que me deixou extasiado Pra encontrar você morena, bonita, flor do cerrado Eita, que coisa linda Vamos chegando no portal da Amazônia Essa cidade linda é chamada de Vieta Foi uma valsa das flores Com um amor de jamas que me deixou extasiado Com um amor de jamas que me deixou extasiado Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Que confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E como coração perigo Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a valsa das flores Sou doce dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos fez traiçoeiro Como outro primeiro E eu cheguei depois Cheguei meio atrasado Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma luz entrega uma flor Eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Cheguei no Brasil sucesso Olha a luz do meu rancho aí Se às vezes me esqueço Em função da vida De dizer que a vida pra mim é você Que a banca comigo me faz um afago Me alcança um amargo Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso eu fui ruda E contigo perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Mais de 15 milhões de visualizações com essa música A gente não sabe da vida Lá adiante Mas acho importante Pensar no depois Por isso me aparto Do teu doce abraço E tudo que faço Só pensem nós dois Não tem mais eu volto Junto com a saudade Minha felicidade É estar aqui O mundo oferece Mas tem o juiz E tudo que quero Eu encontro em ti Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Alô galera de Cuiabá Às vezes me esqueço Em função da lida De dizer que a vida Pra mim é você Se a banca comigo Me faz uma paz Me alcança o amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso eu fui luda É contigo ou perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Vamos chorar por amor Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre Quem não sofre não sabe o que sente Coração perigo Chorando de amor Como eu era feliz Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha Eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te lembro Sozinho eu fiquei Hoje eu canto Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Que me faz sofrer Já morrer Já morrer Já morrer Em outras terras Estante Procurando Procurando Esse amor Esquecer Não há nada Que apague A sagrada Que tanto Maltrato Meu pobre Viver Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer O destino fez de nós Tuas vítimas do amor Eu não sei onde ela está Ela não sabe onde estou O destino fez comigo O mesmo que fez com ela Nos deu o mesmo castigo Pois outra mulher comigo E outro homem com ela O destino ingrato Foi cruel de fato Não foi meu amigo Porque a luz dos meus passos Dorme em outros braços Sonhando comigo Sei que ela também sofre Porque me ama demais Vivendo ao lado de outro Não pode viver em paz Ou mesmo se dá comigo Da mesma sorte reclamo Eu sofro a mesma saudade Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Não tenho felicidade Não tem felicidade Dorme em outros braços, sonhando comigo Destino ingrato, foi cruel de fato Não foi meu amigo Porque a luz dos meus passos Dorme em outros braços, sonhando comigo Destino ingrato, foi cruel de fato